Meu nome é Itamar Santana, eu sou biólogo. O Projeto Itamar é uma instituição que, desde 1980, trabalha protegendo, conservando tartaruga marinha. Descobriram cinco espécies das sete que ocorrem no mundo, só para vocês perceberem a importância do litoral brasileiro. Ao proteger as tartarugas marinhas, eles tiveram que envolver a comunidade, era quem comia, predava esses animais, na ação de conservação. Uma das maiores estratégias, inicialmente, foi pegar esses antigos caçadores de tartarugas e transformar eles nos agentes protetores. Aquela pequena vila de pescadores, onde a atividade de fonte de renda, muitas das vezes, era a caça de tartaruga marinha, o que se tinha para se alimentar. Hoje é um lugar super turístico, as tartarugas atraem gente do Brasil, do mundo como um todo, para poder visitar, para poder conhecer o trabalho de perto. Projeto Itamar. O bem transforma.